Humor desde 1987, 1987, inspiração, Antônio Carlos Bernardes, Mussum, Mussum, então quer dizer, assistiu os rapazes, mas no domingo, segunda-feira de manhã, pegar bilhetinho na escola pra levar pra mãe, porque eu já aprontava, e aí a inspiração foi, foi 27 anos pra tentar chegar na telinha, 27 anos, 27 anos, futebol e TV, pode dar bom, porque é difícil, aí estourou legal, beleza, não vem falar que eu tô bem não, beleza, claro, perizão, tô de boa, mas eu tô com o mundão e outra, o meu povão, cara, que é essa galera aí na rua, então isso pra mim é o importante, entendeu, mas é difícil, mas tamo aí, chegando, então minha inspiração, Mussum, e o resto nós corre atrás. E os Trapalhões, tocando no assunto dos Trapalhões, era um humor gostoso, né, cara, que hoje em dia, hoje em dia, infelizmente, tá difícil, tá difícil aquele tipo de humor, né, até porque... Os Trapalhões, teve Chico ali, Chico City, né, agora a gente que é mais velho, você é novinho ainda, né, mas você já pegou... Tem 43 anos, cara. Opa, já assistiu Os Trapalhões, ele lembra do Zacarinho. Lembro sim, cara, assisti muito. E é isso, a inspiração do humor é, pra mim, eram Os Trapalhões, e tamo aí, cara, e abrindo porta, ajudando o próximo, e vamos que vamos. Mas vem cá, uma pergunta, e por que Pegadinha? Por que a Pegadinha? O que que te inspirou? Quem é a sua maior inspiração? Porque a gente tem o topo lá, que é o Ivorlanda, né, Ivorlanda, ele é o cara. O Ivorlanda, pra mim, é o seguinte, geralmente, às vezes eu tô na rádio, ou em algum podcast também, então os caras falam, pô, você é o rei da Pegadinha, aí eu bato na tecla que não, o rei das Pegadinhas é o Ivorlanda, o mestre das Pegadinhas é o Marquinhos, saudoso Marquinhos, que o que o que... Ele faleceu, né? Ele faleceu, um grande profissional, tive o prazer de conhecer o Marquinhos, ele tinha o circo do Chico Biruta, e eu e meu irmão passavam por baixo da lona, na época, lá na Vila Aurora, na Zona Norte, era os fura-lona. E o Marquinhos pegou a gente furando a lona uma vez e falou, que vocês não vêm vender maçã do amor aqui no circo? Foi que top, né? Então, de molequinho, já vendendo maçã do amor, e de repente eu não sabia que um dia eu ia parar na telinha junto com ele. Então, o rei é o Ivor, o Marquinhos é o... O saudoso Marquinhos, né? Então eu falo que ele é o mestre e eu sou o Delício das Pegadinhas. Então os caras falam assim, é o rei, não, o rei é o Ivor. Eu sou o Delício. O mestre é o Marquinhos e eu sou o Delício das Pegadinhas. Eu sou o Delício. Eu sou o Delício. Eu sou o Delício.